Fala Fogão, mais uma edição do Radar Ovinegro começando nesse dia 13 de janeiro e eu tô aqui logicamente pra poder conversar com você sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior e também Facundo Pelistre, temos uma novidade. Só que antes de mais nada fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva no canal, nesse fim de semana vamos alcançar a marca dos 27 mil inscritos aqui no Fala Fogão e muito em breve os 30 mil. Lembrando que a gente voltou com os vídeos pra que você tenha mais conteúdo aqui no canal e também temos as nossas resenhas. Nesse sábado, uma da tarde, esteja aqui pra participar da conversa. E você também pode conferir os nossos conteúdos no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Dá pra acompanhar o Fala Fogão de todas as maneiras possíveis. Se inscreva lá no Instagram, se inscreva lá no Twitter pra gente seguir conversando. Dito isso, vamos em frente. Falando em primeiro lugar aqui a respeito da Copinha. Mais uma vez o Botafogo conseguiu uma vitória e dessa vez, claro, vitória importantíssima. 2x0 pra cima da Alemense com gol de Sapata e Léo Pedro. O ensabuado Léo Pedro que fez uma grande partida. E o Sapata, mais uma vez, marcando um gol, né? São 10 gols do Botafogo Sub-20 nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior e 5 gols do Sapata, 50% dos gols alvinegros, saindo do pé do garoto. E logicamente vale o destaque. O Botafogo já tem uma opção de compra e vai exercer logicamente essa opção de compra, garantindo aí 70% dos direitos econômicos do jogador por 300 mil reais. O contrato, inclusive, deve ser assinado até 2026, é o que estão falando. E com uma multa bem considerável. Afinal de contas, o moleque que tá vestindo a camisa 7, tá mandando bem pra caramba, né? O time em si, nessa partida contra a Alemense, teve algumas dificuldades, é verdade, mas foi soberano ali nas principais ações. Não dá pra gente falar o contrário. E a vitória, é claro, foi merecida. São 10 gols marcados, apenas um gol sofrido. A campanha é muito destacada. E agora a gente espera, logicamente, mais uma vitória. Porque a partir de agora é assim. Só pode pensar em vencer. E a garotada tá merecendo ir muito longe nessa Copa São Paulo. Tomara que, no fim das contas, a gente possa celebrar uma conquista que seria inédita, né? O Botafogo nunca foi campeão da Copa São Paulo. E é um trabalho que só tá começando nas nossas divisões de base. Esse é um ponto importante da gente comentar, né? A gente sabe que tem muita coisa por fazer. A gente tem que ter um centro de treinamento específico pra categoria de base de primeira geração. Que é um desejo, inclusive, do John Textor. Vou lembrar sempre pra vocês, quando eu estive lá na categoria de base do Crystal Palace, fazendo aquela entrevista com o John Textor, uma das primeiras coisas que ele falou foi o seguinte. Nós temos que fazer isso aqui no Brasil. Se referindo a construir um centro de treinamento de primeiríssima geração, estado da arte, digamos assim, pra categoria de base botafoguense. que hoje treina, logicamente, no Cefat, mas não é a condição ideal que a gente deseja pro futuro. Muita coisa ainda vai mudar, mas esse trabalho de captação de talentos, de identificação de talentos que o Botafogo já vem fazendo há algum tempo, tem que ser reconhecido. Muito importante destacar que alguns garotos já chegaram ao Botafogo nessa mesma condição. Uma opção de compra ali na casa dos 300 mil reais, pra gente poder ficar com 60, 70% do jogador, não é novidade. E isso não é, logicamente, só nessa época da SAF. Já vinha sendo feito esse trabalho anteriormente. E a gente tem que, logicamente, reconhecer e elogiar. A tendência, à medida que o Botafogo, claro, agora, tem a SAF, né, tem mais dinheiro e tudo mais, a tendência é que, à medida que a gente fizer esses acertos com outros clubes, por exemplo, agora, o Botafogo com uma rede de observadores na Copinha, qualquer jogador que venha pro Botafogo através dessa observação, possivelmente, uma opção de compra vai ser muito maior do que 300 mil reais. 300 mil reais era pro velho Botafogo, obviamente, né, a gente sabe disso. Agora, meu querido, a opção de compra pra SAF Botafogo certamente vai ser mais elevada. Mas sendo um bom jogador, com ótimo potencial, obviamente, vale a pena o investimento. Porque, de fato, se transforma num investimento, né? Você faz o investimento agora no sapato a 300 mil reais, daqui a pouco esse garoto tá valendo muito mais. Tanto ajudando, tecnicamente, o time principal, quanto depois, fazendo aquele faz-me-ri pingar na conta da SAF Botafoguense, né? Parabéns pra molecada, merece demais essa classificação. E vamos até a final, hein? Vamos até a decisão que temos condições pra isso. Agora, falando a respeito de Facundo Pelistre, temos uma novidade. O GE deu conta de que o agente do jogador, que tá lá na Inglaterra, teve duas reuniões nessa semana com dirigentes do Manchester United, tentando uma solução, tentando uma liberação. Porém, o Manchester United está contando com o jogador. Ele, inclusive, pode ser relacionado pro clássico contra o Manchester City. O Tenha realmente tá querendo observar o atleta de perto. Porém, a gente sabe que o Pelistre vai ter que cortar um dobrado aí, nessa metade final de temporada lá na Inglaterra, pra conseguir ganhar essa vaga em relação a outros jogadores. Afinal de contas, o Tenha já tem o 11 inicial dele, e já tem os reservas ali, que tem aquela prioridade na hora de mudar uma partida. É um garoto com potencial? Mas nesse momento, pra ter mais minutos de jogo, conforme é o desejo lógico do empresário e do jogador, o que é natural, né? Porque se você não joga, você não se valoriza, você não se desenvolve, e naturalmente, pro empresário isso é muito ruim. E aí, segundo o GE, o empresário tá tentando uma solução, e na próxima semana, deve ter uma reunião derradeira pra poder sacramentar. Ele fica no United, ou de repente ele vai ser emprestado novamente. Lembrando que ele foi emprestado por duas temporadas ao Alavés da Espanha, tá? Ele chegou no United em 2020, vindo do Penharol, e por duas temporadas ficou emprestado lá na Espanha e tal. Teve algumas lesões, não conseguiu atingir aquele nível de jogo, mas ainda assim, foi pra Copa do Mundo, se destacou com a Seleção Uruguaia, e agora, nesse retorno aos Diabos Vermelhos, teve essa oportunidade. Infelizmente pro Botafogo, né? Porque se de repente ele não tivesse entrado na partida pela Carabao Cup, dado uma assistência, ele entrou bem, né? E por isso até chamou a atenção, talvez isso facilitaria essa tentativa de empréstimo por parte do Botafogo pra poder contar com essa revelação uruguaia. Não foi isso que aconteceu, e a gente tá nessa expectativa. O Botafogo aguarda essa definição, e imagina as outras equipes que demonstraram interesse no jogador também. Sempre importante destacar, propostas foram realizadas, propostas de empréstimo. Teve a do Botafogo, empréstimo com opção de compra, com o United pagando uma parte do salário, mas também teve proposta do Valencia, de empréstimo também, do Flamengo, e até falaram do Watford. Enfim, teremos que aguardar, é um ponto à direita que o Botafogo tá buscando, se não der certo, vai atrás de outro nome, logicamente. Lembrando que o Carlos Alberto está no Botafogo, emprestado vindo do América Mineiro, tem também uma opção de compra, nesse caso de 1 milhão de dólares, e a gente torce, claro, que ele possa se destacar, né? De repente, a solução que a gente tá querendo, já tá no Botafogo. Não sabemos ainda como é que o Carlos Alberto vai jogar com a nossa camisa, uma coisa é jogar no América Mineiro, outra é jogar no Botafogo, existe uma pressão completamente diferente, mas eu torço bastante pra que o moleque arrebente. Até porque essa opção de compra é bem acessível, né? Pensando na SAF e o Botafogo, seria um investimento que o cara mandando bem, rapidamente se pagaria. Vamos aguardar. Enfim, tô indo nessa, essas foram as informações aqui que eu queria compartilhar com você. Amanhã eu tô de volta com um vídeo na parte da manhã, com a resenha na hora do almoço, enfim. Vai tendo conteúdo aqui no Fala Fogão, então ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Um grande abraço e até a próxima. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!